O Palmeiras é o seguinte, o mistão resolve. O Palmeiras jogou com o mistão, o mistão resolve. Foi isso que aconteceu, foi pra Salvador e pegou o Vitória, né? Pegou o Vitória, molezinha, o Vampeta antes do jogo já falava, esse Vitória tá numa pindaíba. Tive que mais tomar o gol, né? É, e deu o Palmeiras, deu o Palmeiras. Nós vamos falar do Palmeiras, do professor Luiz Felipe Scolari, que há sete jogos, né? Sete jogos não toma gols. Sete jogos não toma gols. Não é pouca coisa, sem dúvida alguma. O Palmeiras tem um time pra brigar pelo título brasileiro também. É o que você falou, tem um elenco. E pra ganhar brasileiro não adianta só um time. Brasileiro você ganha com elenco. Então, quem tem diferente elenco no futebol brasileiro é o Palmeiras. Por ter um poder econômico melhor que os outros. Então conseguiu contratar mais, tem mais variedade lá. Você viu o segundo tempo, até entrou Moisés no time, né? Quer dizer, tem qualidade. O Palmeiras tem qualidade, pode variar esse elenco. E vai brigar até pelo título brasileiro. Por isso que eu tô dizendo. O Campeonato Brasileiro tá longe de ser, tecnicamente, o melhor campeonato do mundo. Tá longe. Bem distante disso. Mas que em termos de emoção é o melhor campeonato do mundo, eu não tenho dúvida. Qual é o campeonato no mundo que você tem cinco ou seis equipes com possibilidades de ser campeão? Onde? Onde tem isso? Então aqui no futebol do Brasil, embora tecnicamente a gente esteja bem distante, é de ser o melhor do mundo. O Palmeiras vai brigar pelo título brasileiro com São Paulo, com Grêmio, com Atlético Mineiro, com Flamengo, né? Essas equipes vão estar aí brigando com o Internacional de Porto Alegre, vão estar brigando pelo título brasileiro. Parabéns ao Felipão. Quase 70 anos de idade. Vou falar uma coisa que eu falei ontem. Muito melhor o Felipão hoje do que aquele Felipão que você acompanhou em 2002, ganhando a Copa do Mundo lá no Japão e na Coreia. Mas muito melhor. É um acolhimento. É, mas não tem dúvida. O cara é muito melhor hoje do que aquele treinador que ganhou a Copa no Japão e na Coreia. Muito melhor do que o técnico que perdeu de 7 a 1 aqui no Brasil em 2014. Mas não dá para comparar a qualidade do Felipão de hoje com aquele Felipão campeão do mundo em 2002. Parabéns, Felipão. Parabéns de coração. Cada dia é melhor. Fico muito feliz de ver um cara com quase 70 anos de idade, mostrando toda a sua qualidade profissional. Parabéns, Luiz Felipe Scolari. O Palmeiras, eu estou falando, o Palmeiras vai chegar. Quem vai perseguir o São Paulo aí nessa batida aí, faltando dois meses, dois meses, três meses para terminar o campeonato brasileiro, é o Palmeiras. Vai jogar, vai ter um jogo contra, vai ter um jogo, né, vai ter um jogo contra, por exemplo... Vai ter um confronto direto. Direto, tem isso tudo. Eu acho que o Palmeiras não perde para Grêmio, não perde para São Paulo, que é quarto volante mesmo, a moda antiga, Felipão. Eu estava vendo o jogo no meio de semana, contra... Contra... O que foi agora que nós fizemos? Tentadores, não foi. Bahia, Bahia. Contra o Bahia, a Copa do Brasil. Aí Felipão gritava assim para os caras, joga no fedor. Joga a bola no fedor. É papo, joga a bola no fedor, joga na área lá para ver o que é que dá, né. Daqui a pouco, chama o Lucas Lima. Vem, Lucas Lima. Uma milha. Estou esperando lá. Aí, gol do Palmeiras. Volta para a casinha, Lucas Lima. Vem, Thiago Santos. Isso eu achei sensacional. Tira o atacante. Mas se é o Roger Machado que faz isso, meu Deus. Estava morto. A TV mostrou ele conversando com o Lucas Lima. Dez minutos ali. O Lucas Lima voltou. Vem, cadê a câmera? Vem, vem, vem. Aqui, vem, vem. Lucas Lima. Sentou em Palmeiras. Dez minutos. Não disse nada. Se é o Roger... Saiu o gol. Ele já era do Alexandre Mato. Você lembra que aqui mesmo, no programa, quando foi anunciada a contratação, eu disse que o Palmeiras foi buscar alguém que poderia... A cavalaria, né? É, chamou a cavalaria. Eu falei isso aqui. Chamou a cavalaria. Porque quem é que torcia o nariz? A gente sabe quem torcia o nariz lá. Tá certo? Aí, ó. Aí já trouxeram um cara com bagagem. E fim de papo. Essa é a história. Na quinta-feira, na Copa do Brasil. Tabela ali, o Mike cruzou o gol do Dudu de cabeça. Dudu foi correndo pra onde? Felipão. A cavalaria é o Felipão. Olha os caras. Mas você falou que o Dudu é dele? É que nem meu filho. Já foi. Foi meu jogador do Grêmio. Ele falou que nem meu filho. Mas ainda falou que... É que nem meu filho. Talvez ele não goste. Isso. Falou. Talvez ele não goste de ouvir isso. Porque tem... As pessoas... Tem gente que não gosta. Mas ele falou. Mas aquele negócio. Eu sempre acho que é muito importante. É muito importante o cara ter uma retaguarda. Quer dizer, o Felipão, o cara sabe que ele não tá lá trabalhando por causa da cesta básica. É isso que vai por mim. É lógico, o cara respeita. O cara respeita. Entendeu? Quer dizer, o cara sabe quem é o Felipão. Entendeu? Você pode gostar ou não gostar do Felipão. Do conceito tático dele. Não gostar. Você pode falar que você é o Felipão. Mas é o Felipão. E outra coisa só com relação ao Felipão. Um negócio engraçado também. Ele é um dos caras que se virar pra turma do Amendoim e olhar, até a turma do Amendoim ficar quieta. Entendeu? Porque é o Felipão. Não tem jeito. Não, cara do bem. Eu tô gostando. Tô gostando. O Palmeiras vai chegar em tudo. O Fausto não falou do Palmeiras. Não, o Palmeiras eu acho que é isso. O Palmeiras tem o melhor elenco do futebol. Precisava de um comandante. Tem esse comandante. O Felipão é um cara que o cara olha e respeita de verdade. No banco, essa cena foi muito engraçada mesmo. Porque o Lucas Lima, quem pensa? O Lucas Lima com qualquer outro treinador ia jogar um copinho d'água pro chão, chutar, ficar bravo. Porque ele ficou 10 minutos e eu durante a transmissão falava, o Lucas Lima não vai entrar, não é possível. A hora que saiu o gol, o Lucas Lima assenta a Thiago Santos, que não é nenhum jogador tecnicamente que sobra, colocou o Lucas Santos. Até o Felipe Melo, quando olha pro banco, o Felipão fala alguma coisa. O Felipe Melo dá uma acalmada. Então, quer dizer, o Palmeiras ganhou muito com a contratação do Felipão. Ele será a peça fundamental pra sequência do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu só acho que no Campeonato Brasileiro, vale esperar um pouquinho pra ver o que o Palmeiras vai aprontar, porque a gente depende de Copa do Brasil e Libertadores da América. Mesmo contando com um grande elenco. Mesmo contando com um grande time. A gente depende do resultado do Palmeiras na Copa do Brasil e na Libertadores da América. A Libertadores, eu acho que é a prioridade do Palmeiras. E vai ter ainda esse confronto, assim, ó. É Felipão contra Mano Menezes, Cruzeiro e Palmeiras, né, na Copa do Brasil. E do outro lado, não. Ah, sim. Copa do Brasil, Copa do Brasil. E do outro lado, Lois contra o Barbieri. Ai, meu Deus. Vai dar uma final de veterano com quem tá chegando. Não tem como fugir. É interessante ver. É.